Então, eu escolhi Gravatar porque eu estou há 4 anos no Brasil e já passei o período da pandemia, o período que todo mundo tem que recuso ser o São João. E esse ano eu resolvi, porque o São João é a melhor cidade. E aqui reúne todos os aspectos, a comida, o clima, as músicas de boa qualidade e o raiz, que é o que eu estava precisando. E aqui em Gravatar, nos deixe de orgulho, então parabéns. Ah, eu sempre acho maravilhoso. Para mim, a melhor área é sempre essa. É realmente para a família, dá para trazer as crianças e a gente junto bastante com tranquilidade. Prefeitura de Gravatar. Compromisso com as pessoas.